Eu poderia passar o dia todo estourando isso! Ei, e aí? Oh, você tem chocolate! Quer trocar? Ah não! Os Skittles! Que droga! Eles se espalharam por tudo! Ah! Alguns caíram no meu pop-it! Você está pensando mesmo que eu? Vamos fazer isso! Um Skittles em cada avão! E agora adicionamos chocolate derretido! Ele preenche tudo perfeitamente! Em toda a extensão, de ponta a ponta! E vamos colocar no freezer um pouco! Agora está pronto! Veja! Unimos as balas com chocolate! Aqui! Pode ficar com este! Obrigada! Hum! É realmente muito bom! Somos tão espertos! Já vou indo! Tchau! Divirta-se, querida! Vou dar o fora daqui! Olá, Huggy Buggy! Olá! Espere! A Jasmine não está pronta! Ué! Eu terei que fazer isso? Boa sorte! Certo! Somos só você e eu! Ao trabalho! Uh-oh! Fique bem quietinha! Sem movimentos brustos, ok? Acho que consegui! Uh! Chique! Gostei! Gostei! Que tal? É legal! Boa escolha! Isso não é tão difícil! Me sinto linda! Estou orgulhosa de mim mesmo! Oh! Não posso esquecer os sapatos! Acho que esses vão ficar bons! Mas eu estava indo tão bem! Estou entediada! Acho que vou brincar com o balão! Vai! O balão está quebrado! Hã? Espere! Acho que tenho uma ideia! Vamos dar uma repaginada nessas sandálias! Vou amarrar o balão na tira da sandália! Preciso me certificar de que ficou bem apertado! Agora vou amarrar mais balões ao longo de toda a tira! Vou usar cores diferentes para mais diversão! Uou! Ficou mesmo lindo! Coloridas e vibrantes! Parece que estão cobertas de flores! Uou! Que diferença! Aqui está, querida! Uou! São perfeitas! Você pode me arrumar sempre que quiser! Sopra para mim? Sem problemas! Espere! Eu posso fazer isso! Eu sei que posso! Ok! Próxima rodada! Espere! Feche os olhos! Uh! Um mistério! A Ashley vai ter uma surpresa! Uh! Esse é muito nojento! Ele tem um cheiro horrível! Que cheiro é esse? Me sinto muito! Espere! Justin! Eu sei o que podemos fazer! Veja isso! Vou começar desenhando uma árvore! Em seguida, algumas maçãs! Vamos adicionar algumas folhas verdes! É melhor eu ficar dentro do contorno! Está ficando bom! Vou usar um verde escuro para acrescentar um pouco de textura nas folhas! E claro, o tronco tem que ser marrom! O uso de traços de caneta verticais faz com que pareça madeira! Então vamos colorir as maçãs de vermelho! Não parecem tão suculentas! Tcharam! É uma macieira! Legal! Mas não é uma maçã de verdade! Justin! Olha! Que coisa mais legal! Está uma delícia! Prova uma! Acho que vou provar! Você acha que poderia desenhar uma pizza? Puppets são super divertidos! Mas sabia que eles também podem ser moldes para joias? Use uma caneta 3D para preencher uma bolha! Depois, coloque uma tarraxa de brinco no plástico! Cubra tudo com uma caneta 3D! Agora, espere o plástico endurecer! Retire todo o Puppet e admire seu novo brinco! Ou melhor, use ele! Ficou bom, hein? Isso é muito chato! Veja, a coisa engraçada que Shakespeare está dizendo aqui é realmente cômica! Ai, preciso sair daqui! O que eu fiz para merecer isso? Atenção! Shakespeare não é um assunto de dar sono! Ok! Conta mais! Vejamos que ele... Escreveu isso! Finalmente! Talvez agora eu consiga sair daqui! Mas o quê? Ei! De volta ao seu lugar, mocinha! Ups! Eu só estava indo ao banheiro, mas acho que posso segurar! Uou! Foi mal! Não vi! Vou tirar do chão! Desculpa! Infame! Brinquedo ridículo! Que sono! Ah! Fala sério! Ok! Talvez agora! De novo não! Espera! Este pode ser meu plano de fuga! Completamente silencioso! Hora de pôr em prática! Tênis silenciosos! Ótimo! Ele está dormindo! É hora de fugir! Nenhum barulho! Nenhum barulho! Posso até pular! Até mais! Oh! Oh! Eu adoro o seu bigode! Tchauzinho! Eu tenho meus pincéis! Eu tenho meus pincéis! E meu lápis! Ok! Estou pronta! Sente! Ah! Bom! Estou tão ansiosa por isso! Fico tão feliz em ouvir isso! Vamos começar com uma leve camada de pó! Você vai ficar incrível! Qual é o próximo? Essa cor de sombra para os olhos ficará ótima em você! Não se mexa! Fique parada! Realmente combina com você! Ah! Precisamos de um pouco de rímel! Ok! Agora vamos fazer esses lábios se destacarem! Eu amo esse produto! Oh! Não está saindo! Eu sei que tem um pouco aí! Bem-se irritante! Oh! Eu amo esse programa! E esse macarrão está bom! A cara do Chris! Ele me faz rir! Tenho certeza que eu tinha um garfo! Isso vai servir! Coloque o tubo entre os dentes do garfo! Em seguida, empurre-o para cima! O brilho vai sair! E você não vai desperdiçar nenhum produto! Despeje o brilho em um recipiente! Não preciso mais disso! Assim é muito mais fácil de usar! Não tem necessidade de fazer força para apertar o tubo! E eu posso usar um pincel de maquiagem para aplicar! Eu deveria ter pensado nisso antes! Isso está parecendo ótimo! Acho que estamos acabando! Uau! O que acha? Uau! Eu fiquei tão bonita! Você é tão talentosa! Obrigada! Ah não! Estão confiscando telefones de novo! Tenho que pensar em algo! Como faço para entrar com o meu? Esse cara não ajuda! Ai que pareceu outro mundo! Ah é? Já sei! Agora é tudo ou nada! Cris? Você está falando comigo? Posso? Sem chance! Por favor! Por favor! Por favor! Tá! Mas vai ter um preço! Isso é nojento! Mas tudo bem! Eles são... Eles são suculentos para você! Aqui! Deixe isso! Tão macio! Isso foi incrível! O aquário é todo seu! Agora o jogo vai começar! Que bom que eu não estava com fome no almoço! Vou conferir se está bem fechado! Minhas pedrinhas vão cobrir tudo! Viu? Agora o gran finale! Isso! Olá! Oh! Eu amo peixes! Entre, Annie! É hora de dar um mergulho! Com licença, peixinho! Seco e insegurança! Eu adoro esses saquinhos! Que cheiro bom! Parece pronto! Um ovo mole e perfeitamente frito! Eu amo, Pop It! Coma, docinho! Já vai, mãe! Passei a manhã toda preparando essa refeição deliciosa para você! Coma agora! Eu vou ficar com isso! Meu, Pop It! Coma seu ovo! Não importa! Eu tenho algo melhor do que um ovo! Não! Você não tem! Este Pop Tube é muito divertido! Passe para cá! E o resto? Tá! Onde você esconde tudo isso? Agora coma seu ovo! Agora coma seu ovo! Este ovo parece... Um Pop It! Pegue um pedaço de papel e corte duas formas de ovo frito! Agora, pegue um pouco de Play Doh amarelo! Modele sobre uma bola de pingue-pongue para obter o formato de uma gema de ovo! Bem assim! Coloque a gema no papel em formato de ovo! Passe a cola nas bordas do papel! Cole o segundo papel no outro! Um ovo frito bem realista! Mamãe tá ocupada! É hora de fazer a troca! Ficou tipo um Pop It! Como está a sua refeição, querido? Hum! Ótimo, mãe! Isso foi engraçado, querido! Agora coma tudo! Melhor refeição de todas! Uuuuh! Que dia longo! Mal posso esperar para dormir um pouco! Só preciso ficar confortável! Talvez se eu deitar deste lado... Uuuuh! Está muito claro! Eu só quero dormir um pouco! Pronto! Assim é melhor! Por que esse travesseiro é tão desconfortável? Isto é ridículo! O mundo inteiro me odeia? Vou colocar uma perna pra fora pra me refrescar! Mas e quanto aos monstros debaixo da cama? É melhor eu me manter aqui em cima! Acho que simplesmente não vou ter uma boa noite de sono! E claro, agora estou com frio! Talvez nesta posição? Ou assim? Uuuuh! Eu odeio a minha cama! Esta é a pior noite de todas! Uuuuh! O que houve? Por que você está gritando? Ei! Um ovo! E isso me deu uma ótima ideia! Vou começar com uma capa de telefone e uma pistola de cola quente. Desenho um círculo de cola no meio. E agora vou pintar com esmalte branco. Excelente! Agora tenho que esperar secar. Para a próxima etapa, vou precisar de um balão amarelo. Vou cortar a parte superior e colocarei uma bola de slime aqui dentro. Bem assim! E agora coloco no telefone. É mole! Pronto! Parece um ovo na capa do meu celular. Oh! Isso é tão relaxante! Uau! Agora me sinto bem e com sono. Ovos! Existem algo que eles não possam fazer? Primeiro de tudo... Como isso ficou tão sujo? E metade dos botões estão gastos. Eu nem consigo mais usar. Doutor! Desgastou outro. Assuma a culpa. Por que você não usa isso? Torne as coisas mais interessantes. Isso parece muito assustador. Você tem que me ajudar. Há uma coisa que posso fazer. Quer estourar isso? É o que usávamos na minha época. Você vai amar! Coloque em uma superfície. Assim. E use tinta com suas cores favoritas. para marcar os pontos. Parece divertido, não? Fiquei curiosa. Posso muito bem testar. Pode estourar. Isso é incrível! Essa foi uma transição suave, na verdade. Parece um pouco cansado. E lá se vai mais um. Obrigado, doutor! Uau, o dia está lindo hoje. Não se esqueça do aquecimento! Ah, não! Essa bermuda não tem bolsos? Ah, meu! Será que para aqui? Essa foi por pouco. E nas minhas meias. Isso deve funcionar, certo? Mas como eu posso correr assim? Vamos, pense! O cos da bermuda deve aguentar. Meu telefone! Uau, foi mal. Espero que não tenha rachado a tela. Eu sou tão tolo. Eu não tenho nenhum outro lugar para colocar essa coisa. Ei, olha o telefone da Sofia. Como é que ele está na manga dela? Eu posso tentar isso. Tire o case do telefone. E deslize-o sob a manga. Em seguida, coloque o telefone de volta. Legal! Ei, espere aí! Essa nova pistola de cola faz maravilhas! Olha como está ficando legal! Ah, meu novo iPhone finalmente chegou! Existe algo melhor do que um telefone novo? Olha só para este bebê! Olha essa tela lisa como seda! Eu sou a sua nova mamãe! Estou feliz por você, Sofia! Deixe-me só apoiar aqui por um segundo. Ah, essa mesa está toda molhada! Meu telefone não irá encostar nessa bagunça. Opa! Espere, acho que eu posso ajudar. Posso? Está tudo bem, apenas confie em mim. Embrulhe seu telefone em um filme plástico. Ele deve estar voltado para baixo. Apoie ele e pegue sua pistola de cola. Em seguida, esprema a cola ao longo da borda. Uma linha grossa é melhor. Agora faça muitas linhas onduladas. Ótimo! Circule a câmera. E agora comece a fazer linhas verticais. Está ficando bom! Agora está seco e sem o plástico. Uma capa personalizada surgindo! Isso é incrível! Obrigada, Kevin! Ok, sua consulta terminou. Pode ir! Ei, veja isso! Legal! Esmaguei! Divirta-se com sua farpa! Alguém pode me dar um trocado? Coitadinho! Quer saber? Eu posso ajudá-lo! Aqui está! Parece que você pode ficar com isso. Ah, o refrigerante! Ele provavelmente vai gostar disso também. Aqui! Pegue isso também! Uou! Muito obrigado! Me pergunto se ele não está com frio. Uou! Você é uma boa alma! Não é nada! Sério! Só estou tentando ajudar o quanto posso. Essa música arrasa! Ah! Esse cara está sem sorte! Hum! Eu sei o que posso fazer! Uma guitarra resolve todos os problemas! Estou tão feliz por ter trabalhado nessa música ontem à noite! Sim! Está funcionando! As pessoas estão me dando dinheiro! Uh! Feito! Certo! Vou juntar isso tudo! Ganhei bastante dinheiro! Aqui está, cara! Compre um hambúrguer! Incrível! É muito dinheiro! Muito obrigado! Você é um anjo da guarda! Certo! Tudo bem! Não foi tanto assim! Essa história foi hilária! Ei! Eu tenho uma surpresa pra você! Nossa! Um pirulito! Eu adoro! Ótimo! Vamos sair daqui! Ah não! Tenha cuidado! Esse cachorro pode ser perigoso! Perigoso? Ah não! Sério? Tome cuidado! Pode ser feroz! Não chegue muito perto! Tome cuidado! Ufa! Parece que estamos em segurança agora! Certo! Está pronta pra ir? Ah! Alguém está me ligando! Oi! É tão bom ouvir você! Uau! Sério? Que incrível! Ah! Um cachorro! É tão fofo! Oi, bebê! Que fofo que você é! Oh meu Deus! Você é tão precioso! Quem é um bom cãozinho? Você! Tchau, tchau! Que ótimo começo de dia! Tudo bem, fufers! Vamos lá! Muito bem! Vou copiar mais isso! Acho que estou realmente começando a entender essa disciplina! Droga! Minha caneta parou de funcionar! Bem, que bom que tenho outras! Ok! Essa deve ser uma boa substituta! Hum! Só não tenho muita certeza! Eu deveria tentar outra! Vamos ver! Essa fica bem na minha mão! E a sensação na boca também é boa! Com certeza é a substituta de que preciso! Muito melhor! Agora posso voltar a aprender! De novo? Essa maldita caneta parou de funcionar! Que chatice! Olha todas as canetas extras que ela tem! Talvez me empreste uma! Não! Eu não posso pedir pra ela! Deve haver algo que eu posso fazer! Ei! Caneta do lixo! Legal! É hora de ser sorrateira! Estou pronta! Aqui vou eu! Vou passar por aqui! Uou! O que está acontecendo? Aqui está! Meu prêmio! Sim! Consegui! Agora voltando para a minha mesa! Ótimo! Agora posso voltar ao trabalho! Oh não! Vamos! Essa também não funciona! Isso significa que terei que pedir pra ela! Ai meu Deus! Oi! Ai! Que ótima noite de sono! Bom dia, senhorita Riz! Você é a melhor gatinha! Vamos fazer algumas fotinhos juntas! Melhores amigas! Oh! Você é tão fofa! Eu vou escovar seu pelo também! Hora do café da manhã! Aqui! Você também pode comer! Que gatinha boazinha! Hum! O cereal está bom, não é mesmo? Ei, Diablo! Obrigada por me fazer companhia! Aqui! Olha o que eu tenho pra você! Um menino tão bonzinho! Você merece! Tudo bem! É hora de arrumar nosso cabelo! Tenho que escolher a coleira certa pra combinar com a nossa aparência! Sim! Com certeza é esta a escolhida! Perfeita! Você não acha? Aqui! Eu acho que esta ficará bem em você! Aqui vamos nós! Agora você está mais bonito! Adoro a escola! Ah! Ah! Ah não! Todas as coisas do meu armário! Uma cascata de fofuras! Bem, agora o que eu vou fazer? Já sei! Anjo de neve de bicho de pelúcia! Foi muito divertido! Mas como vou colocar tudo de volta no meu armário? Eu tenho coisas demais! Preciso me livrar de algumas! Isso vai ser muito difícil! Um pra você e outro pra você! E pra você e você também! Por que ela me deu isso? Hum! Vamos ver! Parece que está um tanto apertado aqui! Vou só enviar mais isso aí dentro! Vai ficar tudo bem! Não! Fiquem aí dentro! Droga! Não está funcionando! Façam o que eu digo! Fiquem aí! Por que as minhas coisas não estão me obedecendo? Talvez eu só tenha que apertar mais um pouquinho! Ok! Acho que foi! Fiquem! Ufa! Finalmente! Eu sabia que conseguiria! Ah! Qual é? Esse filme é tão bom! Você tem razão! Eu estou amando! Essa pipoca também está ótima! Desculpa! Você primeiro! Aqui! Eu vou te dar! Você merece ser mimada! Hum! Que delícia! Ah! Está um pouco quente aqui! Aqui! Tome um gole disso! Tem gelo! Obrigada, querido! Muito melhor! Ah! Essas cadeiras são tão desconfortáveis! Ah! Já sei! Aqui! Pegue este travesseiro! Aqui está! Isso deve ajudar suas costas! Muito melhor! Você é o melhor, querido! Ah! 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 Querida, você é tão legal! Não! Você é mais legal! Eu vou colocar meus pés pra cima! Mal posso esperar pra conhecer nosso roqueirinho! Certo! Você está pronta pra isso? Vou destruir você com o meu movimento final! Você é tão bom neste jogo! Pegue! Voltando a te derrotar! Querido, você acha que poderia trazer algo pra eu e o bebê tomarmos? Claro que sim! Volto já já! Aqui! Trouxe o seu favorito! Hum! Que delícia! Me dá vontade de dançar! Eu posso te ajudar com isso! Yeah! Minha música preferida! Quase lá! Essa pontuação máxima é minha! Vamos! Só um pouco mais! Ah! Não! Não é justo! Não quero esse tipo de comportamento nesta casa, meu jovem! Já chega! Você me ouviu? Desculpa, mãe! Hum! Este Puppet vai me acalmar! Isso é tão bom! Ok! De volta ao videogame! É bem isso! Eu posso sentir! Quê? Não! De novo não! Já chega! O que eu disse? Acabou! Ups! Olha essa bagunça! Eu sei! Meu Puppet! Vou levar isso também! Vai funcionar! Corte um Puppet em tiras! Pegue um teclado e remova as teclas! E cole as peças do Puppet! Aham! O que é isso? Experimenta! Você não vai mais quebrar o teclado! Vai em frente! Ok! Oh! É ótimo! Obrigado, mãe! Essa pontuação alta é minha! Agora posso voltar ao meu livro! Não consigo parar de olhar para esse colar! É simplesmente demais! Tenho tanta sorte! É simplesmente lindo! Uou! Ai! Doeu! Ah não! Meu colar! Quebrou! Olha isso! Oh! Olha aquilo! Talvez eu consiga consertar! Olá! Tem alguém aqui? Olha só a qualidade dessa solda! Ei! Uhul! Aqui! Hã? O que você quer? Oi, Annie! Entra! É? Tem certeza? Tudo bem? Estraguei meu colar! É... Tá quebrado mesmo! Mas eu consigo consertar! Deixa eu ver o que temos aqui! Ah... Não tem conserto! Vai ter que ir pro lixo! Mas eu gostava dele! Shhh! Não! Não gostava! Vou fazer um ainda melhor! Olha isso! Tá se sentindo bem? Não tenho certeza se é bem o meu estilo! Ainda não terminei! Não! Não curti! É um pouco extravagante! Uau! Você é muito exigente com acessórios! Tô sem ideias! Deve ter algo que a gente possa fazer! Espere um pouco! Já sei! Tudo que eu preciso é deste Puppet! Preencha a covinha dele com o plástico da caneta 3D! Faço isso até o final da fileira! Aí coloco uma correntinha ao longo dela! E cubro com mais plástico! Quero ter certeza de que estou cobrindo bem! Depois espero até endurecer! Aí posso retirar do Puppet! Experimenta! Que tal? Preciso ver! Uau! Parecem flores! Não acredito que você fez isso! Eva! Ficou maravilhoso! Obrigada! É o meu trabalho! Sim! Tá ficando bom! É um dos meus melhores trabalhos! Parece tão alegre! Ei mãe, olha isso! Eu vou ser skatista! Legal, né? Parece ótimo, meu bem! Mas você vai precisar de algumas coisas antes! Hã? Do que você tá falando? Ei, gostei do capacete! É bom não perdê-lo! Ele vai proteger sua preciosa cabecinha! Obrigada, mãe! Tenho que ir! Devagar! Você tá esquecendo de uma coisa! Mãe, você vai acabar com a minha reputação na rua! Sem discussão, Jared! Agora fique parado! Precisa mesmo disso? Todo cuidado é pouco! Parece um marshmallow, mãe! Isso é ridículo! Eu sei o que tô fazendo! Posso ir agora, por favor? Ok, pode! Uhul! Que rápido! Tô indo muito depressa! Devagar! Lembre-se! Posso sentir o vento no meu cabelo! Tá indo muito bem, querido! Ah, mais um dia preguiçoso! Haha! Esse é um clássico! Oi, pai! Olha que legal o meu equipamento de skate! Tenho tudo que preciso! Sim, tô vendo! E esse skate é muito lindo! Deixa eu ver! Eu arrasava na minha época! Oh, yeah! Olha essas coisinhas que giram! As rodinhas! É isso! Mas, pai, o skate é meu! Só um pouquinho, querida! Uhul! É de brincadeira! Já tá a manhã toda andando nisso! Hum, delícia! É um agrado para as papilas gustativas! Pai, pai! É uma emergência! Tô com uma espinha! O que eu vou fazer? Eu tenho um encontro com o Kevin hoje! É, o Kevin é meio romântico! Acho melhor dar um jeito nisso! Sempre funcionou comigo! Hã? O que você tá fazendo? E tira esse dedo de perto de mim! Quer me ajudar ou não? Não se mexa! Tem certeza de que vai funcionar? Hum, que espinha teimosa! Deixa eu pensar! Vamos ter que apertá-la! Te prepara! Uhul! A notícia boa é que você não tem uma espinha! A ruim é que agora tem três! Tá brincando! Isso é culpa sua! Calma aí! Ah, claro! É tão simples! Eu tenho a coisa certa! Isso vai resolver seu problema com as espinhas! É só colocar sua cabeça dentro! E as espinhas somem! Eu não posso sair assim! Por quê? Qual o problema com isso? Divirta-se, querida! Pergunta pro Kevin se ele quer sair um dia desses! Vai lá pra não se atrasar! Ah, acertei de novo! Minha garotinha tá crescendo! Agora, onde eu estava? Ah, uau! Que artigo de aquecer o coração! Oh, oh! Esse jogo é incrível! Aquilo... É uma espinha? Assim é! Por que você é tão tranquilo com isso? Temos que nos livrar dela! Tudo bem, querido! A mamãe tá aqui! Bem preparei para esse momento! Deve ter alguma coisa aqui pra acabar com ela! Talvez essa seringa resolva! Não! O que eu tenho na cabeça? Tô em pânico! Preciso me acalmar! Não é nada demais, mãe! O que eu vou fazer? Ei, isso é tudo! Eu falhei com você, Jared! Eu disse que tá tudo bem, mãe! Espera! Tenho que ligar pra um amigo! Atende, por favor! Oh, uma chamada! Alô? Uma espinha? Ah, não! Mas eu tenho um truquezinho! É só usar pasta de dente! Tá tudo sob controle, Jared! Já volto! Tenho que ser rápida! Aham! É bem o que eu preciso! Isso vai acabar com aquela espinha! Sério, mãe? Temos que agir rápido! Vou colocar a pasta de dente na espinha! Vamos deixar agindo! E então podemos remover! E a espinha já era! Ah, que alívio! Você tem algum problema, mãe? Eu preciso de um tempo! Nada como uma refeição boa e nutritiva! Ei, mãe! Posso comer um doce? Por favor! Por favorzinho! Ok! Mas só um! Não queremos que você perca o apetite antes do jantar! Aqui estão! Me dá, me dá, me dá! Qual você quer? Este! Vou devorar este! Chocolate é meu ponto fraco! Hum! Que bom! Lembre-se! Só um! Fala sério! Ninguém come só um! Que injusto! Tudo bem! Pode comer uma fruta, então! Que tal uma maçã? Bleh! Eu quero doce! Não! Chega de doces! Hã! Nada de doce? Então nada de Jared! Que rapazinho dramático! Tenho que esconder melhor estes doces! Ele não vai desistir! Aquela maionese me deu uma ideia! Primeiro tenho que esvaziar o pote! Vou deixar os doces de lado por enquanto! Agora vou usar a criatividade! Preciso de uma esponja! E um pouco de tinta branca! Vou passar a tinta por dentro do vidro! Quero deixar bem uniforme! Sempre quis pintar mais! Vou cobrir o vidro todo com a tinta! Assim tá bom! E agora aguardo secar! Então posso colocar os doces de volta! O Jared nunca vai conseguir ver isso! Ponho a tampa! E falta só uma coisa pra fazer! Que é colocar o rótulo da maionese no vidro! Perfeito! Agora coloco na geladeira! Aqui é o último lugar onde ele vai procurar! Eu devia ter pensado nisso antes! Tá escondido! Mas precisava ser feito! E agora eu posso relaxar! A barra tá limpa? Sim! Ela já foi! Aqueles doces são meus! Mas preciso ficar alerta! Aham! Te peguei! Cadê? Já era! Então é assim, é? A mamãe pensa que é esperta! Eu sei que vai estar aqui dentro! Hã? Só um pouco! Deixa eu ver! É um vidro grande de maionese! Bleh! Que eu odeio! Pode voltar pra geladeira! Onde a mamãe colocou os doces? Só resta uma coisa a fazer! Ok, maçã! Vamos logo com isso! Não posso acreditar que chegou a esse ponto! Hã! Uh! Que sono bem bom! Mas o quê? Madison! O que você tá fazendo? Olha essa sujeira! Não posso acreditar que você fez isso! Sério! Pelo menos deixa um doce pra mim! Hum! Que demais! Agora vou ter que limpar! E eu odeio isso! Mas tem um plano! Isso já era! Chega de doces! Bom! A menos que você pague por isso! Preciso de mais chocolate! Hã? Cadê? Você pode comer essas frutas! E são grátis! Espera! O que tá acontecendo? Ei! Eu tava usando! Não mais! Tá falando sério? Água? Não creio! Pai! Vamos conversar sobre isso! Eu não tenho como pagar por coisas legais! Ah sim! Você tem sim! Que tal? Limpar? Que chato! Mas eu gosto de dinheiro! Ótimo! Fechado! Você vai precisar disso! E eu quero tudo impecável! Sabe? Ser pai é bem fácil! Eu deveria escrever um livro! Hã? O que tá acontecendo aí? Eu tô horrível! Ah, vem! Olá! Pra que tanta pressa? Você tem algo pra me dizer? Haha! Aí está! Telefones são proibidos! Lembra? Tá bom! Obrigada! Agora, dê um jeito nesse cabelo! Que grossa! A não ser... Claro! Eu já volto! Quer esconder seu telefone? Use massinha de modelar! Coloque um pouco na lateral da escova! Vá contornando a borda! O objetivo é cobrir toda essa lateral! Agora aparece a parte de trás da escova! E não é que ficou incrível? Eu sou bonita e genial! Muito melhor, certo? Posso? Esse espelho parece tão real! Como eu nunca tinha visto isso? Aqui! Você pode ficar com ela! Ok! Vai para a aula! Ponto! Não vi você! Minha música? Não sei se fácil é o tipo! Aí vem a batida! É hora de colocar isso em pausa! Ah! Aquilo é um pássaro? Até mais! Foi por pouco! Mas eu já sei o que fazer! Vamos ver! Definitivamente não é isso! Bingo! É exatamente o que eu queria! Tá vendo esse aparelhinho? Retire a fita e substitua por isso! Perfeito! Espera aí! Eu vou escanear você! Nada passa por isso! Puxa! Nada ainda! Certo! Aham! Peguei você! Isso é uma fita! Como isso aconteceu? Entra logo! Esse truque funciona como mágica! E é muito útil também! Bem a tempo do solo de guitarra! Foi tão divertido! A professora não sabia o que fazer! Oi, pessoal! Ela está falando com a gente? Que seja! Então, de qualquer maneira... Eles se acham tão especiais! Tenho uma ideia! Vejo vocês depois da aula! Tchau! É ótimo ser popular! Ei! Espere até que me vejam agora! A Gabi vai adorar meu novo estilo! Lá está ela! Espere! Ela tem piercing? Eu vou parecer ridícula sem um piercing! Parece que vou colocar um no nariz! Você está perdida? Quero colocar um piercing legal! Não acredito que estou fazendo isso! Sem pressa! Enviar alguma coisa que goste! Este! Esse? Sério? Sério? Ok! Assim você tem certeza! Isso pode doer! Na verdade, vai doer! Tô começando a me arrepender disso! Tô ficando tonta! Eu sabia! Isso acontece o tempo todo! Vamos! Vamos logo com isso! Sem chance! De novo não! Essa é a quarta vez nessa semana que alguém sai em lágrimas! Preciso de um novo emprego! Isso foi assustador! Ainda tô com a pasta dela! Ups! Espere um minuto! Eu posso usar este clipe de papel! E fazer meu próprio piercing! Vou cortar o clipe ao meio com este alicate! Agora coloco o piercing no meu nariz! Um piercing sem dor! Jasmine? É você? Oi! Oi! Você está maravilhosa! Esse é o piercing no nariz? Eu queria experimentar algo diferente! Eu tenho dois piercings novos! Sou viciada neles! Simplesmente não consigo parar! Ei! Tchau! É melhor eu procurar mais clips de papel! Ah! Comprei as bebidas pra festa! Sou só eu ou tá quente aqui dentro? Ah! Tá muito quente! Espera! Sei como refrescar! Eca! Uma aranha enorme! Esse ventilador parece bem velho! Fazer o quê? Ele vai ajudar a refrescar essa festa! Funciona! Vamos lá! O ventilador tá quebrado! Vamos ter que aguentar! Ainda bem que tem esse pop-it! Tá muito quente pra uma festa! Vai dar tudo certo! Não vai! Olha! Pizzas de suor! Uau! Já tentou outro desodorante? Aqui! Acho que você precisa mais do que eu! Talvez a festa seja boa! Tá muito quente! Por que não tem ventilador? Espero que ninguém sinta o meu cheiro! Essa festa tá muito ruim! Precisamos fazer alguma coisa! Que tal usar esse pop-it? Poderíamos talvez... Poderíamos talvez... Acho que sei como refrescar as coisas! Pegue um pop-it! Preencha-o com água! Você pode adicionar corante alimentício pra ficar bonito! E aí... Pro freezer! Espero que ele se apresse! As coisas estão esquentando! Por que tá tão quente aqui? Preciso de uma bebida gelada! Olha só isso! Bem legal, né? Gelos de pop-it! Uhul! Assim é muito melhor! Eu precisava disso! Dá pra acreditar nisso? Eu sei, né? Inacreditável! Ei, quer brincar? Eu trouxe alguns amigos! Ah, nem pensar! Tá de sacanagem comigo? Mas... Mas o coelhinho... Ah, não chore! Uau! Que coelhinho bonito! Ah, eu sabia que podia contar com você! Eu amo te ver sorrindo! Ah, obrigada! Sim, eu consegui! Credo! Fuja! Ah, oi, querida! Pare! Volte aqui! Você está em apuros, senhora! Olá, mamãe! Ah, derrubiu! Minha nossa! Coitado! Bom trabalho! Espera! O que está acontecendo? Quem pegou o anel? Com certeza foram elas! O que, não? Até mais! Quem é o próximo? O que você está fazendo? Olhe para essa bagunça! Seus brinquedos vão para a caixa! Viu? Assim! Ah, eu acho que não! Então é assim? Qual é o problema dela? Isso é mais divertido! Hã? O que é isso? Mãe? Explique-se! Eu tentei te avisar, mas você não quis ouvir! É culpa sua! Espera! Vamos conversar! Tarde demais! Estou adorando isso! Tchauzinho! Mãe, você não pode fazer isso! Então, aprendeu a lição? Mas o que? Não! O que você fez? Ah! Se é guerra que você quer! Não sei mais o que fazer! Vamos brincar com isso? O que foi? Não gostou? Yuppie! Ops! O que foi isso? Veja quantos brinquedos espalhados! Precisamos organizar! Veja o que eu trouxe! Tenho mesmo que fazer isso, mãe? Ok! Tá bom! Deixe-me ajudar! Se fizermos juntas, acaba mais rápido! Tá bom! Entendi! Mais um brinquedo! Acho que é tudo! Me espere um pouco! O que você está fazendo? Parece divertido! Você gostou, é? Espera aí! Veja o que eu consegui! Uau! Me dá! Isso é incrível! Mal posso esperar para começar! Vamos lá! Somos parceiras de limpeza! É isso aí! Somos mesmo! Uau! Quanta adrenalina! Sou uma máquina de limpeza! A sujeira não tem a menor chance! E agora podemos nos divertir! Obrigada pela sua ajuda! Uh! Isso parece bom! Adoro esse canal! Ele sempre me faz sorrir! Olá, filhota! A mamãe está tentando assistir TV! Você poderia simplesmente... Querida, saia da frente! Vamos, sente-se! Assim é melhor! Vamos assistir juntas! Tenho uma ideia melhor! Uhul! Pare! Não faça isso! Estou pulando super alto! Eu sei! Espere um pouco! Vamos pegar um brinquedo! Isso vai te manter ocupada! Eu acho que não! Não vai funcionar! Deve haver algo aqui! O que será que tem dentro? Uau! Balões! Vamos brincar com eles! Precisamos enchê-los! Vai ser um trabalho duro! O que é isso? Tenho uma ideia melhor! Coloque o balão na válvula! E deixe a mágica acontecer! Uau! Incrível! Veja como é fácil! Isso acelera as coisas! E sobra mais tempo para a diversão! Veja só! Vamos encher a bolsa com os balões! Vai caber direitinho! Uau! Isso é incrível! Ainda não acabou! Tem mais uma coisa a fazer! Vamos precisar do aspirador de pó! Tá na hora de sugar todo o ar! Tá ficando bom! Só mais um pouquinho! Acho que já está bom! Vou tampar de novo! Uau! Parece um trampolim! É incrível! Divirta-se, querida! Agora posso assistir TV! Olhe pra mim, mamãe! Uhul! Isso foi um erro! Olha isso, mãe! É tão flexível e elástico! Hã? Você não está prestando atenção! O que você está vendo? Saia daqui! Mostra pra mim! Pare com isso! Você é malvada demais! Eu sei! É ótimo! Ai, eu amo isso! Parece uma delícia! Aham! O que você está fazendo? Ei, aqui! Ah! Pensei que daria certo! Bela tentativa! Ainda não acabou! Lá, 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 lá! Você é uma péssima cantora! Espera! Tive uma ideia! Fique parada! Ah, o que está acontecendo? Vou te mostrar! Uou, que legal! Ah, tá vindo! Haha! Isso foi ótimo! Pode me ajudar? Mãe? Oi! Sim, ela está coberta de balões! É hilário! Ah! Hora de uma refeição caseira! Hum, tantas opções! Isso parece delicioso! Tô arrasando na cozinha! Ficaram perfeitos, querida! Oi, mãe! Hã? Tá na minha hora! Mas eu fiz comida! Ah, já sei! Vou pegar este copo! Posso dar um jeito! Vou retirar a água! Bem melhor! Vou precisar de água quente! E vou encher o copo! Agora é só sacudir! Gira e gira! Não vai demorar muito! Já está bom! Tive que limpá-lo! É melhor secar agora! Não quero nenhuma gota d'água! Tá limpo e seco! Vou colocar uma toalha de papel dentro! Depois vou pegar os nuggets de peixe! Aqui, peixinho! Peixinho! Podem entrar no copo! Ha! Parece aconchegante! Este é o último! Agora vou colocar a tampa! Aqui está! Espero que goste! Vai ser um lanche saboroso! É! E a minha bebida? Ops! Quase esqueci! Está bem aqui! Você pensou em tudo! Obrigada, mãe! Tenha um bom dia! Não pode ser! Ah! Estou tão cansada! Ei, mãe! Preciso de comida! Ah, é? E o que eu tenho a ver com isso? Tá! Me dê um segundo! Ela é tão carente! Vamos dar uma olhada! Ah! Isso serve! É uma delícia! Eu estou te mimando demais! O que está esperando? Não posso levar isso para a escola! Você sempre inventa algum problema! Já sei! Vou usar isso! Você está brincando, né? Vou colocar o macarrão na toca de banho! É bem útil! Quem precisa de tigela? Ah! Falta amarrar! Acho que assim está bom! Aí está! Bom apetite! Ah! Obrigada! Hum! Parece bom! Esqueci minha bebida! Sou a rainha do improviso! Que livro bom! Espere! Que horas são? Querida, pare! Você precisa fazer a lição de casa! Ah! Preciso mesmo! O tempo de brincadeira acabou! Vamos acabar logo com isso! É tão chato! Sem reclamações! Ei! O que eu disse? Isso é mais divertido! Com licença, mocinha! Você sabe que horas são! Vamos fazer a tarefa! Espera aí! Tive uma ideia! E vou precisar do relógio! Talvez isso ajude! Deixe-me pegar uma caneta! Preciso desenhar uma linha no relógio! Assim mesmo! Agora vou preenchê-la! Estou tão confusa! Não se preocupe! Tudo fará sentido! Vou precisar de mais uma sessão! Vou colorir esta de rosa! Vou adicionar algumas sessões a mais! Todas serão de cores diferentes! Isso é divertido! Uau! Você é uma artista! Há mais uma coisa a fazer! Vou precisar de uma folha de papel! Cada cor significa algo! E combina com o relógio! Verde é hora de fazer a lição de casa! Depois é hora de brincar! Não posso discutir com o relógio! É melhor começar logo! Não consigo largar este livro! Mamãe, tirei um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Você é tão inteligente! Tá dando certo! O que é isso? Pare o que está fazendo! É hora da lição de casa! Divirta-se! Era pra ser engraçado? Odeio isso! É horrível! Hum... Preciso de outra caneta! Ah, aqui está! Isso! Espere! Bem... Olá, ursinho! Vamos passear! Isso é melhor do que a lição de casa! Uh! Uma pintura! Vamos parar por aqui, urso! O que será que o artista quer dizer? Hum... É melhor! Na verdade, eu vou! Vamos adicionar alguma cor! A criatividade está fluindo! Uau! É uma obra-prima! Vou mudar o mundo da arte! Uhul! A planta me atrapalhou! Isso sempre acontece! É melhor eu limpar isso! Eu não quero que a mamãe veja isso! Espera! O que eu estava fazendo mesmo? Minha lição de casa! É melhor eu me apressar! Não me diga! Espere um pouco! Hã? Então, onde eu estava mesmo? Ei, calma aí! Ah! Oi, mamãe! Então, tirei um F-! Você tirou o quê? Como? Vá para o seu quarto! Eu estava tentando fazer isso! Inacreditável! Ah! Ah, certo! A minha chave! Duh! Cadê? É claro! Deve estar na minha bolsa! Tem que estar aqui em algum lugar! Ok! Isso é ridículo! Não consigo encontrar! Espere! Tenho uma ideia! Aqui vou eu! Hum! Vamos ver! Saco de batatas fritas! Livros! É melhor eu ir mais fundo! E aí está! Achei! Ufa! Finalmente! Foi muito trabalho! Aqui vamos nós! O armário está finalmente aberto! Espere! Acho que tenho uma ideia melhor! Eu tenho minha caneta 3D e um pequeno modelo de coração que desenhei! Vou só seguir o esboço! Ótimo! E agora posso preencher! Essa é minha parte favorita do desenho com canetas 3D! Eu gosto muito de fazer as linhas mais longas! E quero que isso fique muito bom! Então não pode ter nenhuma lacuna! Ok! O coração está pronto! Agora vou apenas adicionar um chaveiro na parte de cima! A caneta 3D também pode ajudar a fixá-lo! Certo! Está completo e pronto para usar! Ficou tão fofo! E a melhor parte é que chega de chave perdida! Ah! A campainha! Vou atender! Droga! Estávamos bem no ritmo! Veja! É um pacote! Uhul! São meus novos crocs! Eles são lindos! Adoro! Uau! Estou com tanto ciúme! Os meus são simples e sem graça! Ei! Aposto que posso resolver isso! Desenhei uma flor pequena e fofa! E agora vou usar a minha caneta 3D! Duas pétalas prontas! Vamos ao resto! Prefiro um padrão de ida e volta! E pronto! Agora vou usar o amarelo para preencher o centro! Oh! Ficou realmente fofo! A seguir um morango! Vou delinear em preto primeiro! Parece bom! Agora as folhinhas verdes! E claro, vermelho para a fruta! Isso vai ficar adorável! E pronto! A seguir, uma estrela! Eu nem preciso de um modelo! Posso até traçar o contorno à mão livre! O amarelo fará parecer que está brilhando muito! Aqui vamos nós! Agora é hora dos sapatos! Acho que vou colocar a estrela bem aqui! Agora todos os outros! Sim! Ficaram ótimos! É hora de experimentar! Ai meu Deus! Eu amei! Você fez um ótimo trabalho, Kate! Vem aqui! Pode ficar com isso! Oh! Obrigada! Quer ver algo muito legal? Olha o que eu fiz! Eles podem ser colocados por cima para um visual completamente novo! Acabei de usar a caneta 3D para traçar o sapato! Muito legal! Certo! A dança! Também podemos mostrar os nossos sapatos novos! Quase terminando de lavar a louça! Opa! Ah não! Outra caneca! Lave essa também, por favor! Certo! Tudo bem! Só mais uma! Não sei como uma caneca pode ficar tão suja! Ah! O quê? Minha mão! Ah não! Quebrou? Uau! Ainda está inteira! Não! A alça da caneca favorita dela! Ela vai me matar! Espere! Talvez eu possa consertar! Eu nem preciso de cola porque tenho minha caneta 3D! Vou cobrir a rachadura! É a mesma cor! Então mal dá pra ver! E então faço todo o caminho até a alça! Ao longo da borda! Não preciso de muito, não! Um lado está feito! Agora vamos pro outro! Vou fazer a mesma coisa aqui! Quase pronto com este lado! Aqui vamos nós! E agora pra ter certeza vou fazer as partes superior e inferior! A alça é a parte mais importante da caneca! Então preciso garantir que seja segura! Pronto! E a alça está bem firme! Um pouco de suco pra você! Hum! Vejo que você fez uma textura na alça! Hum! Tem algo acontecendo? Não! Bem! Ficou mais fácil de segurar! Obrigada pelo suco! Ficou mais fácil de segurar! Estou tão feliz que funcionou! Com licença! Tenho que mexer no meu armário! É tão estranho que ela esteja estudando aqui! Droga! Tocou o sinal! Ei! Como minha saia ficou presa no armário? Ah! Está mesmo presa! Vou tentar puxar pra fora! Ah! Em vez de se soltar, ela me deixou na mão! Não! É melhor eu não tentar isso! Ah! Ficou um buraco enorme! Espera um segundo! Sim! Minha caneta 3D! Estou tão feliz por tê-la trazido pra escola! Vou só fazer um pequeno desenho fofo em torno do furo da saia! Agora é só começar a preencher! Tenho que ter certeza de que o rasgo está coberto! Ok! Agora vamos para a próxima cor! Temos que cobrir toda esta parte do buraco também! Certo! O furo está escondido! Agora mais alguns detalhes! Vou preencher as orelhas! E agora os olhinhos! Não posso esquecer o nariz e a boca também! Ah! A poça ficou tão adorável! O buraco está escondido e a minha saia está mais bonita agora! Embora o lobo tivesse dentes afiados, ele também tinha um grande coração! Então, quando a princesa acariciou seu pelo, ele se deitou aos pés dela! E daquele dia em diante, eles sempre estiveram juntos! Ah! Ela adormeceu! Vou colocá-la na cama! Agora é só sair do quarto na ponta dos pés! Não! Isso foi tão alto! Por favor, não acorde! Ela continuou dormindo! Droga! Que pré boneca dela! Ela vai ficar muito chateada quando eu descobrir! Droga! O que eu vou fazer? Ah! Já sei! Vem aqui boneca! Vamos aos reparos! Não me decepcione caneta 3D! Eu realmente preciso de você agora! Vou tentar fazer com que pareçam escamas de peixe! Assim a cauda de sereia parece mais real! E agora as barbatanas da cauda! O amarelo parece uma boa pra começar! Mas vou usar bastante, porque quero que fique bem bonito! Aqui vamos nós! Mais alguns retoques! Um pouco mais amarelo na parte de cima! E terminei! Ah! Ficou muito fofa! Acho que ela vai ficar feliz com o resultado! Honestamente, estou muito orgulhosa de mim! Vou deixar a boneca aqui pra ela encontrar! Ela está dormindo profundamente! Agora vou sair devagarinho do quarto de novo! O lobo quer sorvete de cereja! Sim! Eu tinha razão! Essa pipoca é tão boa! Cadê? Cadê? Talvez esteja debaixo dessas almofadas? O que você está fazendo? Pare de jogar almofadas em mim! Vou dar uma olhada embaixo das suas pernas! É inútil! Já olhei em todos os lugares! Qual é o seu problema? Perdi um dos meus brincos! Não consigo encontrar! Bem, essa folha se parece com ele! Me dê uma chance! Eu posso resolver isso pra você! Caneta 3D para o resgate mais uma vez! E esse verde é tão bonito! Eu realmente gosto do brilho! Agora do outro lado da folha! É divertido traçar uma folha real! Pronto! Agora basta deslizar para fora! Quase se parece com uma folha real! É hora de prender o gancho para o brinco! Agora vamos fazer o outro! Estão prontos para usar! Olha o que tem aqui! Pra você! Bom! Vou experimentar! Como eu estou? Bem? Uhul! Ai meu Deus! Eu amei! Eles se parecem com folhas reais! Estão lindos! Bem, aí está! Você não tem mais com o que se preocupar! De acreditar! Eu sei bem! Fiquei chocada! Por que está demorando tanto? Bem, eu tenho mais umas fofocas pra você! Ah! É sobre o Kevin! Você nunca vai adivinhar o que ele fez! Já chega! Vou pra outro lugar! Espere um minuto! Isso é um monte de balões! Acho que posso usar esses! Vale a tentativa! Vou deixar o balão aqui! Então pego meu esmalte favorito! Eu amo essa cor! Vou mergulhar um pincel no esmalte! Em seguida vou começar a pintar o balão! Vou fazer uma mancha de esmalte aqui! E fazer o mesmo com outras cores! Agora vou fazer um padrão de onda no esmalte! As cores vão ficar um pouco misturadas! Preciso encurrar a ponta da minha unha no esmalte suavemente! Não quero estourar o balão! O esmalte foi transferido pra minha unha! Exatamente o que eu queria! Uau! Ficaram incríveis! Eu deveria ser manicure! Nunca mais vou pagar pra fazer as unhas! O que você acha? Viu o que ele estava vestindo? Ai meu Deus! Como você fez isso? Oh! Faça as minhas unhas! Quanto você quer? Pegue tudo! Eu preciso saber o segredo dela! Esses malditos balões estão no meu caminho! É hora de ficar limpo, senhor patinho! A hora do banho é muito divertida! Ai, sou tão abençoada! O que é isso, mamãe? Não! Mas precisamos disso! Não! Está tudo bem! Não entre em pânico! Está tudo bem! Ah, olha! A água está indo embora! Não é justo, mamãe! Não chore, querida! Eu sei como melhorar as coisas! Mas eu preciso desse balão! Mas mamãe! Para onde ela foi? Vou começar colocando este funil no balão! Agora preciso de uma pistola de cola quente! Vou deixar a cola pingar no funil e no balão! Quando houver cola suficiente dentro do balão, retiro o funil! Então preciso dar um nó no balão! E isso vai fazer o truque! Vou colocar o balão no orifício do ralo! O balão se moldará ao formato da abertura do ralo! Vamos encher a banheira novamente! Não precisamos mais da tampa! E quando eu quiser esvaziar a banheira, basta erguê-lo! Isso é tão útil! O que eu estou fazendo? Ainda é hora do banho! E eu tenho minha própria ideia! Enche logo, mamãe! Esses brinquedos são tão bonitinhos! É! Os robôs são muito mais legais! Uou! Um unicórnio! É tão mágico! Eu fui primeiro! Me dá isso! Solta! Dá pra calar! Não! Pare! Veja o que você fez! Foi culpa sua! Pobre unicórnio! É muito injusto! Ai, meus ouvidos! Qual é o motivo de tanto barulho? Calma, todos! Ele destruiu meu unicórnio! Foi tudo culpa da Madison! Ok, caneta 3D! Não me decepcione! Primeiro, eu preciso de um giz de cera! Vou desenhar um coração de amor! Aí, pego minha caneta 3D! Vou usar pra pencher o coração! Uso cores diferentes! E me certifico de que fico dentro das linhas! Mantenho todas as linhas juntas! Não quero nenhuma lacuna! Uau! Tá bonito! Mas ainda tem trabalho a ser feito! Coloco o coração no unicórnio! Não há tempo a perder! Agora posso costurar! Isso é intenso! Tô realmente sentindo a pressão! Corto o excesso de fio! Depois põe um band-aid em cima! Não desista, rapazinho! Ufa! Uma recuperação completa! Parece bom! Uau! Obrigada, papai! Beijo, Alex! Ah, é adorável! Ei! Como está indo? Ótimo dia, não? Uf! Com certeza tá quente! É preciso continuar! Consegui! Quero agradecer a minha mãe e o meu pai! Ah, eu tô exausto! Minhas pernas doem muito! Tô sentindo muita dor! Mas tudo valeu a pena! Ah, preciso descansar! Ei! Você conseguiu! Dá uma olhada! Eu quero chorar! Não consigo mexer minhas pernas! Você está bem? Não, não tô! Não vou sair desse sofá! Tô muito feliz por estar me livrando desse tênis! O que aconteceu com seus pés? Isso deve doer! Deixa eu te ajudar! Isso deve melhorar! Não tá funcionando! Eu vou dar uma borrifada de água! O que acha disso? Não! Continua ruim! Já volto! Vamos! Pense! O freezer! É isso que eu tô procurando! É perfeito! Vou esvaziar os cubos de gelo! Não preciso deles! É isso que eu tô procurando! Coloco a bandeja sobre a mesa! Em seguida, polvilho com glitter! Depois, preciso de uma pistola de cola! Ponho cola em cada seção! Encho até o fim! Assim mesmo! A pistola de cola está definitivamente acelerando as coisas! Preciso ser rápida! Espalho mais glitter sobre a cola! Me certifico de que esteja coberto! Aí, deixo a cola secar! Viro a bandeja e dou uma batidinha! A cola deve se soltar! É disso que o Alex precisa! Ah, sim! Isso é bom! Eu sabia que você ia gostar! Foi como uma massagem! Meus pés estão muito melhores! Conseguimos! Tô pronto pra ir! Ei! Não tá esquecendo de nada? A Madison vai adorar! Vai ser tão romântico! Olá, Madison! Tenho algo pra você! Hã? De jeito nenhum! É lindo! Não tanto quanto você! Uau! Vai ser incrível! Vou colocar na caixa! Não quero perder! Tá tudo pronto! Ponho na minha mochila! Então posso ir! Vamos fazer isso! Vai ser o melhor dia! Mal posso esperar pra ver o rosto da Madison! Nada pode estragar isso! Eu planejei tudo! Alex, você tá aqui! Tô muito feliz em te ver! Tenho algo especial pra você! Cadê? Cadê? Ah, me dá um segundo! Tá em algum lugar aqui! Pelo menos espero que esteja! Isso é muito emocionante! Espere um pouco! Vamos! Isso não pode estar acontecendo! Você tá bem? Perdi seu presente! Espere um pouco! O que tem de errado? Você tá bem, Alex? Uau! Eu sei como consertar! Essa borboleta me inspirou! Coloco uma folha de plástico sobre esse desenho! Uso fita adesiva pra manter no lugar! Aí traço em cima com uma caneta 3D! Começo com o contorno! Até agora tudo bem! Essa é a asa pronta! Agora posso adicionar os detalhes! Crio pequenos lupos com a caneta! Depois preencho o restante! Assim mesmo! Tá ficando bonito! Agora desenho o corpo! Bem, metade dele! Em seguida prendo a uma corrente! Agora posso fazer o outro lado! Esses brincos são pra você! O quê? Mesmo? Adorei, Alex! São tão bonitos! Vou usar agora mesmo! Ufa! Consegui! Não acredito que você fez isso! É o melhor presente de todos! Muito obrigada! Qualquer coisa pra você! Tudo bem! A mesa está perfeitamente posta! Agora vamos ao meu almoço! Ei! Tudo bem se eu sentar aqui? Ah! Faça o que quiser! Eu adoro batatas fritas! São minha comida favorita! Ah! Ridículo! Tenho que tirar fotos para o meu Insta! Uau! Inteligente! Eu também deveria fazer isso! Oh! Tudo bem! Eu tenho um telefone velho e maluco! Acho que vou apenas comer a minha comida em vez de fotografá-la! Ah! Preciso pegar esse outro ângulo! Ah! Não está dando certo! Não adianta! Ei! Você acha que poderia me ajudar? Eu? Certamente! Fico feliz em ajudar! Deixa eu pegar o seu telefone! Só estou tentando não sujar a tela! Oh! Ah! Eu deixei cair! Não! Peguei! Ah, meu Deus! É verdade! Eu deixei um telefone! Eu já fiz um telefone! É um telefone! Eu vou fazer um telefone! Eu vou fazer um telefone! Eu vou fazer um telefone! Sempre mantendo os círculos na vertical. Excelente! Agora mais algumas linhas pra decoração. Esta vai ser uma teia de aranha mais genial. Pronto! As aranhas são incríveis e eu também. Uh! Vamos fazer um pouco na borda também. Agora acrescento um pouco de glitter. Nada pode dar errado com um pouco de brilho. Está feito! Os laços funcionam como um anel. Agora não preciso me preocupar em deixar cair o telefone dela novamente. Uh! As fotos ficaram ótimas! Certo! Eu vou pegar o meu telefone de volta agora. O que você fez com ele? Oh! Até que eu gostei disso. Obrigada! Está tudo bem. De nada! Esse almoço foi mesmo muito divertido. Oh! Olha esses pombinhos! O encontro parece estar indo bem, hein? Eu volto já. É hora de checar a maquiagem. Onde está essa coisa? Minhas chaves? Não! Isso está ficando ridículo! Eu vou despejar tudo. Caramba! Essa bolsa com certeza é espaçosa, hein? Minha maquiagem! Ei! Você já voltou! Isso é tudo seu? Carrega fita adesiva na bolsa. Essa é uma boa pergunta. E finalmente vai ser útil! Vamos colocar isso para funcionar. Vire seu telefone para baixo. E cole um pedaço de fita dupla face no case. Em seguida, retire a proteção. Cole a embalagem de maquiagem na fita. Meus itens essenciais agora são dois em um. Posso muito bem retocar a maquiagem. Fiquei bem. Uau! Você é esperta, Sofia! Esse vídeo foi útil? Deixe de saber nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E de se inscrever em nosso canal para receber mais. Eu não entendo como as pessoas tomam limonada que não é feita na hora. Que tédio! Eu devia dar uma volta. Mas vou precisar de sapatos. Beleza, então. Uhul! Sim, Ava! Preciso de sapatos. Não é tão difícil, é? Peguei o par mais brilhante. Não! Ah, ok. Vermelho vivo? Não! Sandálias? Que tal esses tênis? Não! Sapatos podem ser um acessório complicado. Pelo menos eu gostei da parte de cima. Ok, Ava, este é o último par que você tem. Fala sério! Nem tá chovendo! Por favor, não me limita! Sai daqui! Eu tenho que dar um jeito! Será que eu mesmo consigo fazer os sapatos? Minha nossa, tô enlouquecendo! Ela usaria esses? É só o que restou! A menos que... Acho que tive uma ideia! Já sei! Use uma caneta 3D pra preencher os espaços. Continue até fazer a forma desejada. Uma sola incrível saindo! Pegue um potinho de papel e corte ao meio. Use a caneta para colar. Essas tiras vão segurá-lo aqui. Continue! Quando tiver terminado, tire o pedaço de papel. Use uma fita para unir as tiras. Faça um laço bem bonito! Lindo! Ela vai amar! Ah, Eva! Encontrei o par perfeito! Gostou? Sério? Muito sério! Mesmo? Ah, meu Deus! Por favor, goste deles! Hmm... Não posso perder meu emprego por isso! Tenho certeza! Minha vida depende desse momento! Relaxa! Vou usá-los! Ufa! Eles são bem bonitos mesmo! Espero que sejam do meu tamanho! Ótimo! Além disso, são exclusivos! Vou postar nas redes sociais! Ah, e essa bagunça? Tenho que fazer tudo por aqui? Ah, tá frio demais! Eu dormi no sofá de novo? Uau! Olá, emaranhados! Ali está meu pente! E um monte de outras talhas! Que nojo! Tá cheio de teias de aranha! Melhor que nada, eu acho! Essa coisa não funciona mais como antes! Por que esses nós estão tão difíceis? Ah, esse nó tá enorme! Que ridículo! Sai! Fala sério! Caramba! Isso tava na minha cabeça! Como esse fracote daria conta de tudo? Tanto faz! Meus dedos vão ter que resolver! Ou não! Tem alguma outra coisa por aqui? Que tal a espátula? Claro! Use a caneta 3D pra fazer as cerdas! Talvez demore um pouco, mas o resultado vale muito a pena! Você pode fazer as cerdas mais longas ou mais curtas! Continue até cobrir toda a espátula! Hora de alinhar! Na metade deve ficar bom! Pronto! Você tem uma nova escova! Não vai sobrar um nó sequer! Meu cabelo vai ficar macio e sedoso! E sem gastar um tostão! Olha que lindo ficou meu cabelo! Ser criativo é ótimo! E cansativo! Cara, espero estar pronta pra prova! O que tá acontecendo ali? Então a gente vai fazer festa! Festa? A melhor festa! Incrível! Melhor! Festa! De todas! E eu tenho a roupa perfeita! Partiu, festa! E essas unhas? Não posso aparecer assim! E a manicure tá muito cara! Por quanto tempo consigo escondê-las aqui? Minha caneta 3D! E quer unhas lindas? Primeiro, coloque pedaços de papel manteiga! Assim que marcar suas cutículas, desenhe o contorno da sua unha! Tire o papel! E finalize desenhando a unha! Preencha com a caneta! Vermelho é sempre lindo! Parece que ficou bom! Use uma barra para curvá-la, de forma que se encaixe na sua unha! Remova o papel e ela deve encaixar perfeitamente! Tcharam! Ficaram incríveis! Isso com certeza é muito útil! Quem precisa de manicure cara quando consegue resolver isso sozinha? Ei! Essas unhas estão maravilhosas! Obrigada! É isso que eu chamo de empoderamento! E aí, Eva? Você tá brilhando hoje! É de verdade? Não! É o David? Não! Meu cabelo! Era pra ser glamuroso! Ah! Cabelo comprido de idiota! Assim tá melhor! Ele nem percebeu que tô aqui! A Eva chama toda a atenção! Sério? Vamos tentar de novo! Tá tudo bem! Minhas coisas caíram por aqui! O dia tá perfeito, né? Só que não! Oi, David! Uou! Olha os brincos da Annie! Ei! Eu? O quê? Onde você tá indo? Ah! Você gostou mesmo? Eles são exclusivos! Me manda uma mensagem no Insta! A Annie acha que é esperta? Os brincos dela são legais! Eu gostei do seu brinco! Ah! Eu te ajudo a fazer um! Desenhe uma folha com a caneta 3D! Pinte por dentro também! Parece uma folha de verdade, tá vendo? Quando estiver seca, prenda em uma correntinha! Coloque outra folhinha logo abaixo! Você pode misturar e combinar! Legal! Annie, obrigada! Pelo menos eles parecem caros! Devo ficar... Ah! E finalmente uma pausa! Eu preciso de algo pra me reabastecer! Ha! Que hilário! Você tem que ver este vídeo! Sim! Esse cara é muito estranho! Ha! Opa! Chiclete mascado me dá... Enjou! Eu vou tirar isso da sua frente! Como faço pra tirar isso daqui? Péssima ideia! Meu pop-it! É! Perfeito! Só preciso fazer algo antes! Corto um coração assim... Abro o caderno... E coloco cola quente ao longo da capa interna! Por toda a borda! Perfeito! Agora coloco um papel bonito por cima! Fecho o livro! E agora a última etapa! Coloco bastante cola no coração! Em seguida, coloco o pop-it por cima! Yay! Matt! Sou novo e melhorado caderno! Eu posso instalar as bolinhas? É super divertido! Obrigado! Vou retocar meu batom rapidinho! Hum! Cadê? Assim está melhor! Ai! É isso que eu tô procurando! Valeu, Annie! Ah! O que você tá fazendo? Não! Não! Eu adoro esse tom! Isso é meu! Só pra lembrar! Credo! Mas que mimizenta! Ah não! Você não fez isso! Para com isso, Eva! Tô falando sério! Isso tá começando a ficar irritante! Para com isso! Olha isso! Olha isso! Que lindo! Se ela pode, eu também! Que tal isso? Ah é? Toma isso! Fica bem melhor pra mim do que você! Você parece uma palhaça! Uma palhaça muito feia! Para! Tô cheia disso! É meu! Todinho meu! Boa tentativa, Annie! Oh! Talvez não fosse o meu batom mesmo! Ai! Que bola fora! Preciso me desculpar com a Annie! Espera um pouco! Tive uma ideia! Vou precisar da minha caneta 3D! Vou usar pra fazer uma volta ao redor da embalagem do batom! Eu continuo a dar voltas! Quero fazer camadas! Assim! Vou fazendo até a parte de trás dele! Aí, quando chegar ao final, começo a preencher a parte de baixo! Quero cobrir completamente! Tá perfeito! Usei a caneta 3D pra fazer uma letra A! Que vou colocar por fora! Pronto! Terminei! Oh! Lá vem a Annie! Ah, Annie! Isso é pra você! Hã? O que é isso? É o meu batom? Uau! Que legal! Obrigada, Ava! Me desculpa! Olha o que eu achei! Não creio! É igualzinho ao meu! Deve ser este o lugar! Toque, toque! Ah, olá! Vocês devem estar aqui pra vaga de babá! Entrem! Essa é a Shelly! A minha princesinha! É um prazer conhecê-la! Ah, vou ser ansiosa! Vamos acabar logo com isso! Uau! Me fale de atitude! É uma escolha difícil, papai! Ah! Preciso ir! Cuidem da minha filhinha! Será um prazer! É melhor que esteja tudo aqui! Ou então... Uhul! Eu te amo, querida! Estou indo pra praia! Sei que vocês serão melhores amigas! Sim! Isso não vai acontecer! De jeito nenhum! Absolutamente não! Isso não é divertido! Nada melhor que o pão filme! Estou tão entediada! Meu estômago está roncando! Preciso comer algo! Hã? O que você disse? Não se preocupe! Já vou cuidar disso! Já volto! Aonde ela está indo? Ela é muito irritante! Comprei alguns petiscos deliciosos pra você! Que tal uma cenoura crocante? Você está brincando, né? Tudo bem! Tomate? Que nojo! Maçã? Hum! Isso até pode ser! Parece boa! Hum! Adoro maçãs! Ah! Meu dente! Ok! Isso é diferente! Eu pareço legal e perigosa? Ah! Não entre em pânico! Vou ligar pro dentista! Ei! Relaxe! Eu gostei desse visual! Qual é o problema dela? Oh! Será que tenho que fazer tudo? Me dê isso aqui! Hã? O que você está fazendo? Você já vai descobrir! Fique quieta! Não sou muito boa de mira! Mas estou praticando! Fique firme! Hã? Você não sabe fazer melhor? Tenho certeza que da próxima vez conseguirá! Essa não conta! Dessa vez vou conseguir! Nunca gostei dessa vela! Você é muito ruim de mira! Não sou boa sob impressão! Vamos tornar isso mais interessante! Aqui vai! Uou! Espere um segundo! Como... Como você fez isso? O que está acontecendo? Preciso fazer algo sobre isso! Você vem comigo! Não podemos correr o risco que isso aconteça de novo! Esse fatiador vai resolver tudo! Assim essa maçã ficará à prova de Shelly! Vou colocar a maçã bem aqui! Em seguida coloco o fatiador em cima da maçã! Agora é só pressionar! Ele corta a maçã em fatias! Dê uma olhada! Aqui está! Uau! Isso é muito legal! Espere um pouco! O que você está olhando? Tire os seus olhos dos meus biscoitos! Espere! Eu ganho maçãs enquanto ela come biscoito? Isso não parece justo! Mas... Mas... Assim sobra mais maçã pra mim! Finalmente chegou a hora! É o aniversário da Shelly! Preciso planejar! Não é emocionante! Você precisa diminuir o ritmo! Esse balão parece ficar bem aqui! Tudo deve ficar bonito e colorido! E precisamos de um bolo delicioso! Feliz aniversário! Você fez isso por mim? Uau! Não acredito! As decorações são... Interessantes! Nós fizemos tudo isso! Espero que você goste! Afinal, é seu dia especial! Acho que é melhor eu fazer um pedido! Hum... Feito! Espero que se torne realidade! Eba! Vamos nos divertir! Vai ser muito divertido! Quase me esqueci! Tenho algo pra você! Eu mesma que escolhi! Uau! Não precisava! É mesmo pra mim? O que será? Ah! É uma boneca! Você não precisava ter feito isso! Sério! Você não deveria ter feito isso! Aham! Eu também tenho presente! Você vai adorar! É muito melhor do que uma boneca babaca! Ah! Tudo bem! Não é nada vivo, né? Eu tô ficando nervosa! O quê? É... 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 É uma caveira! Ah! Ah! Mudei de ideia! É todo seu! Mas eu dei pra você! E foi de coração! Estou bem! De verdade! Ok! Vou guardar isso comigo! Você está perdendo! Eu teria adorado ganhar uma guilhotina quando tinha a sua idade! Veja esse artesanato! O quê? Uma guilhotina? O que ela deveria fazer? Eu esperava que você dissesse isso! Vou te mostrar! Preciso de uma vítima! Quero dizer, uma voluntária! Fique à vontade! Isso pode ser um pouco doloroso! Pronta pra parte legal? Minha boneca! Tcharam! É uma melhoria! O que acabei de ver! Isso foi... Muito legal! Está brincando comigo! Isso deve ter doído! Eu estou bem! Estou bem! Não! Não estou! E a corajosa princesa resgatou o príncipe assustado! E eles viveram felizes para sempre! Mal consigo manter meus olhos abertos! Essa história é muito chata! Ela é tão fofinha! Meu coração está cheio de amor! Bons sonhos! O que está acontecendo? Tem alguém aí? Shelly! Junte-se a nós, Shelly! O que? Não! Fique longe! Eu sei lutar Karatê! Shelly! Não! Não comigo aqui! Vou te derrotar! Mostre o rosto! Mas o que? Me dê isso! Surpresa! Saia daqui! Eu estava apenas tentando ajudar! Eu estou tão furiosa! Está tudo bem! Espere! Não me deixe! Não quero ficar sozinha! Deixa eu pensar! Talvez eu tenha algo na minha mochila! Vamos ver! Como isso foi parar aqui? O que mais eu tenho? Oh! O Chris! Você nunca viu isso? Espere! Espuma de bagar? Será que eu tenho outros monstros? Aham! Já sei o que fazer! Preciso fazer uma alteração rápida! Espero que isso funcione! Veja o que eu tenho! É um spray anti-monstro! Os monstros odeiam isso! É mesmo? De verdade? Funciona? Pare! Ah! Tome isso! Ah! Abaixe essa lata! Ok! Acho que mereci! É? Achei que você fosse... Não importa! Foi mal! Hum! O cheiro é bom! Não! Preciso vomitar! Não faça bagunça! Ok! Isso foi engraçado! Eu peguei ela de jeito! Com certeza! Esse dever de casa é complicado! Ah! Eu sei esse! Foi difícil! Oi, mamãe! Desculpa incomodá-la, querida! Só queria lhe trazer uma bebida! Você está trabalhando tanto? Aqui está! Obrigada, mamãe! Certo! Preciso terminar! Mãe! Tem muito barulho! Eu vou fazer silêncio! Oh! Fique quieto! Eu disse quieto! Bem melhor! Ah! Não! A porta! E agora? Eu vou cuidar disso! Não! Você não vai! Shhh! O Gene está trabalhando! Ah! Um pacote! Obrigada! Ok! Não entrego mais nada nessa casa! Melhorou? Opa! Desculpe! Eu vou deixar você trabalhar! Minha mãe é tão legal! Tenho tanto dever de casa! Ah! Entendi agora! Não é tão complicado! Oi, mamãe! Quem disse isso? Ops! Derramei um pouco de café! Desculpe! Preciso começar de novo! Eu disse desculpe! Agora fique quietinha! A mamãe está assistindo um vídeo! Haha! Que engraçado! Esse canal é ótimo! Mãe! Não consigo me concentrar! Essa menina tem que aprender a respeitar! Mas tudo bem! Vou parar de assistir! É tão difícil trabalhar aqui! Ei! Veja isso! Aposto que você não conhecia esse meu talento! Oh yeah! Rock! Mãe! Por favor! Que público difícil! Desculpe aí! Minha cama gostosa e quentinha! Essa sou eu! Está tão aconchegante! Boa noite, mamãe! Antes de dormir, pensei que podíamos ler uma história! Sim! E uma história de princesa! Era uma vez um palhaço engraçado! Por que você parou? Olá, Betty! Eu sou Coco, a palhaça! Eu gosto de ser engraçadinha! Sim! Essa é a melhor história de todas! Um dia ele conheceu uma fada madrinha mágica! Uau! Ela é tão bonita! Estou com sono! Oh! Ela é tão preciosa! Minha pequena bela adormecida! Bons sonhos, meu amor! Mamãe! 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 Acorde! Mamãe! É hora de uma história de ninar! Mãe! Onde estou? Eu queria que você lesse isso! Um livro? Que sem graça! Vamos fazer algo divertido! Que tal histórias de fantasmas? Mas... Estou com medo! Havia uma velha bruxa que adorava comer crianças mal criadas! Um espantalho malvado morava aqui! À noite ainda é possível ouvi-lo! Hum! Eu tô com fome! Fique longe! Fique longe! Não posso fazer barulho! Mamãe não pode me ouvir! Hum! Eu quero um lanche gostoso! Não tem nada aqui! Onde foram todos os doces? Já sei! Nada? Talvez a mãe tenha mudado eles de lugar! Bingo! E tem tanto! O que você está fazendo aí, mocinha? Largue esses doces! Mete isso! Não precisa pegar escondida! Se quiser doces, é só pedir! Oh! Gostoso! Ups! Quase esqueci isso! Foi por pouco! Hum! A mamãe não está por perto! Não posso deixar nada espalhado! Vou colocar neste pote! Eu não acredito que tenho que fazer isso! Acho que deveria esconder melhor! Assim deve bastar! Ela nunca vai encontrar! Que colosseimas maravilhosas! Mãe! O que está acontecendo? Oi! Você comeu todo o chocolate! Não fui eu! Prove! Mamãe! Cheguei! Brinquei muito! Foi divertido! Ah! Me machuquei! Ai! Mamãe! Socorro! Você chegou! Você se machucou! Ah não! Mamãe vai dar um jeito! Deixa a mamãe dar uma olhada! Está horrível! Tadinha! Dói tanto! Faça alguma coisa, mamãe! Hum! Só uma coisa para isso! Vamos brincar? Esse é um trabalho para a mamãe enfermeira! Isso não vai acabar bem! Um pouco de fita e deve ficar bom! Você precisa se deitar! É preciso descansar! Mamãe! Socorro! Eu caí! Está doendo! O que aconteceu? Ótimo! Suponho que você queira que eu cuide disso! Uou! Quanto sangue! Eu seguro isso! Me sinto um pouco tonta! Tudo bem! Temos papel higiênico! Mas preciso de um band-aid! Absurdo! Isso é tão bom quanto! Pronto! Ficou bem! Devolva o meu salgadinho! Eu me sinto ridícula! Mãe! Ei, mãe! O que foi, querida? Diga para a mamãe! É esse jogo! Vamos deixá-lo de lado! Está tudo bem! A mamãe está aqui! É só um jogo bobo! Não se preocupe! Tudo bem! A mesa está perfeitamente posta! Agora vamos ao meu almoço! Ei! Tudo bem se eu sentar aqui? Ah! Faça o que quiser! Eu adoro batatas fritas! Batatas fritas são minha comida favorita! Ah! Ridículo! Tenho que tirar fotos para o meu Insta! Uau! Inteligente! Eu também deveria fazer isso! Oh! Tudo bem! Eu tenho um telefone velho e maluco! Acho que vou apenas comer a minha comida em vez de fotografá-la! Preciso pegar esse outro ângulo! Ah! Não está dando certo! Não adianta! Ei! Você acha que poderia me ajudar? Eu? Certamente! Fico feliz em ajudar! Deixa eu pegar o seu telefone! Só estou tentando não sujar a tela! Eu deixei cair! Não! Peguei! Ah, meu Deus! Foi por pouco! Ufa! Ela nem percebeu! Ah! Tem uma aranha bem ali! Acho que tive uma ideia! Vou precisar de um telefone, uma caneta 3D e um marcador! Vou começar fazendo voltas ao redor do marcador com a caneta 3D! Então, deslizo para fora dos círculos! Bom! Agora, voltando à caneta 3D! Vou desenhar uma linha até este canto! E agora, sigo desenhando mais, como uma teia de aranha! Sempre mantendo os círculos na vertical! Excelente! Agora, mais algumas linhas para decoração! Esta vai ser uma teia de aranha mais genial! Pronto! As aranhas são incríveis! E eu também! Uh! Vamos fazer um pouco na borda também! Agora, acrescento um pouco de glitter! Nada pode dar errado com um pouco de brilho! Está feito! Os laços funcionam como um anel! Agora, não preciso me preocupar em deixar cair o telefone dela novamente! Uh! As fotos ficaram ótimas! Certo! Eu vou pegar o meu telefone de volta agora! Oh! O que você fez com ele? Oh! Até que eu gostei disso! Obrigada! Obrigada! Está tudo bem! De nada! Esse almoço foi mesmo muito divertido! Qual foi a sua arte favorita? Conte pra gente nos comentários! Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos! E se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como este! Uh! Uh! Que jogaço! Ele joga! Ele marca! Uau! Tô fedendo! Melhor tomar um banho! Bem o que eu preciso! Banho de espuma! Uhul! Água quente! Água quente! Cheque! Agora só preciso da espuma! Vou colocar meu código secreto! Tudo o que preciso! Hum! Frutado! Vazio! Vamos tentar este! Não! Ok! Que tal este? Deve ter algo aqui! Que se pareça com... Espuma! Oh! Só quero um banho relaxante com meu patinho de borracha! O que vou fazer? Frascos ridículos! A vida não é justa! Oh! Meu pobre fedorentinho! Não tem espuma pro seu banho! Aqui está! Não! Não seja boba! Espera! Tenho uma ideia! Pegue um pouco de sais de banho! Adicione corante e misture! Coloque a mistura no pop-it! Pressione preenchendo cada fileirinha! Quando acabar, vire e remova os sais! Uma bomba de banho caseira! Não se preocupe! Mamãe salvou o seu banho! Mãe! Você é a melhor! Bom banho, querido! Incrível! Tão colorido! Experimenta! Uau! Que maneiro! É tão lindo! Mal posso esperar pra entrar! Bala de canhão! Aproveite e lembre-se de lavar atrás das orelhas! Eu amo bolhas! E meu pop-it! Te peguei! Você é tão macio e mole! Espere! Uau! O que é aquilo? Hum! A mamãe tá ocupada! Essa é a minha chance! Tá tudo bem? Só mais um pouco! Quase lá! O que você tá fazendo? Eu tava esperando por este momento! É isso! Finalmente! Não! Não ouze! Devagar aí, Eva! Frustrada de novo! Um dia, mamãe! Um dia! Preciso impedir que isso aconteça! Vou usar essa pita pra cobrir a tomada! Deve resolver! Acho que é a prova da Eva! Adeus, amiga! Um dia a gente se encontra! É tão bom te ver! Senta! Oh! Que fofinho! Nós redecoramos! Que tal? O que achou dos enfeites? Que peixe grande! Aquilo é... Arte moderna? Aquilo? É por causa da Eva! Não é importante! Eu sei como te ajudar! Já passei por isso antes! Não vai demorar! Começo desenhando um círculo com a caneta 3Z! Agora preencho ele! E marco um retângulo no meio! Que vou deixar em branco! Estou quase terminando essa parte! Agora preencho o retângulo com plástico branco! E isso é bem fácil! Na verdade, é bem divertido! Ok! Agora vamos pra próxima etapa! Quero desenhar um círculo menor sobre o disco! Vou aumentando ele bem assim! E tá pronto! Aí coloco na tomada! Eu já fiz mais! E todos têm formatos diferentes! Isso vai impedir o avanço da Eva! O quê? O que é isso? Ei! Isso não é nada legal! Que sem graça! Sim! Tenho certeza de que é isso mesmo! Vou escrever aqui! Oh! Tive uma ideia melhor! Ups! Não! Ah! Não deixa! Eu pego! Estou contigo, amiga! Vou fazer chover lenços de papel! Não podemos deixar que se espalhe! Espera! Oh! Isso foi um pouco frustrante! É! Tô um tanto decepcionada! Quer dizer, não tô reclamando! Mas eu tava preparada pro pior! Ela ainda tá girando! Pode ser algum tipo de recorde! Espera! Espera! Não! Não vou mentir! Isso tá ficando chato! Vamos lá! Ah! Pare com isso! Espere! Tem algo acontecendo! Eva! Acorda! Oh! Finalmente! Olha! Tá caindo! Meu laptop! Não! Ah! Foi tudo um sonho! Eva! Não! Ufa! Peguei! O que tá acontecendo? Foi por pouco! Não queremos nenhum acidente! Vou colocar papel alumínio em cima da caneca! Aí dobro ao redor da borda! Vou cuidar pra que fique bem apertado! Agora preciso da minha cola quente! Faço um círculo de cola no centro! Depois vou até a borda! Quero cobrir todo o papel alumínio! E deixo correr pela borda! Adoro ver escorrendo! Depois deixo endurecer! Agora posso remover o papel alumínio! É uma ótima tampa pra caneca! Que tal? Uou! Cuidado! Uau! Ficou incrível! Agora vamos terminar a lição de casa! E aí! Como tá indo? Olha o que eu tenho! Impossível! Quando você conseguiu isso? Hoje de manhã! É roxo e sensacional! Uau! Estou com muito ciúme! Eu gostaria de ter um telefone novo e bonito! Mas espere! Não preciso de um novo telefone! Eu tenho uma capinha linda! Várias, na verdade! Eu tenho mais que uma! Certo! Acho que é alguma coisa! Bem, eu acho que eu tenho ainda mais! Eu realmente amo essa nova cor! Bem, olhe para todas as minhas capinhas coloridas! Ah, elas são legais! Mas ainda não são mais legais do que o meu telefone roxo! Quê? Bem, você não me deu escolha! Ahm... Do que você está falando? Que assim seja! Todas as capinhas de telefone! Uau! São tantas! Aí estão! Viu? As capinhas também são bonitas! Uau! Estou realmente impressionada! Bem, agora estou um pouco chateada com o meu novo telefone! Acabei de ter uma ideia genial! Vou pegar esse canudo e fechar a ponta com uma chapinha! Aqui vamos nós! Agora para a próxima parte! Vou usar essa pequena seringa para encher o canudo com um líquido colorido! Perfeito! Assim, com um pouco de espaço vazio! Agora vou fechar essa ponta também! Agora só preciso dessa capa de telefone transparente! Vou cobri-la com cola bastão! Bom! Agora fixo os canudos! Fiz vários com cores diferentes! Encaixo todos na capinha! Ficou ótimo! Confira a nova capa do meu telefone! Tem bolhas que se movem! Uau! Nunca vi uma assim antes! Eu e minha capa de telefone colorida voltaremos mais tarde! Ah, caramba! Estou com ciúme de novo!